E aí, Zeferinos? No vídeo de hoje eu finalmente vou mostrar pra vocês como montar uma necessaire perfeita de viagem, principalmente pra viagens internacionais. Então, já se inscreve no canal, já deixa seu like, já deixa mais opções de vídeos nesse tema viagem, o que vocês querem saber. Eu tô pensando em gravar um vídeo também sobre mala de viagem. E é isso. Então, roda a vinheta e vem acompanhar esse vídeo e essa maquiagem, o que eu levo na minha necessaire. Uma coisa que eu acho muito importante, primeiro de tudo, é a escolha da sua necessaire. Eu gosto de usar essa daqui, ela é estilo estojinho e ela é super levinha. Eu acho que você não precisa de uma necessaire maior do que essa daqui pra levar todas as suas maquiagens pra viagens de férias, né? Esse vídeo é pra uma pessoa que não tem um trabalho como maquiadora. É um vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que eu levo as minhas maquiagens quando eu estou de férias, viajando. A gente acaba vlogando, a gente acaba trabalhando, mas eu sempre procuro ter uma necessaire com coisas que eu vou usar. Não é nessa hora que você vai levar, ai, eu vou usar esse creme, eu vou usar esse produto, esse não sei o que. Não é nessa hora. Mas eu vou fazer uma maquiagem enquanto eu vou mostrando pra vocês os produtos que eu levo. E no final vocês vão ter o look final dessa maquiagem de viagem. Então eu vou começar com esse hidratante. Eu sei que esse aqui não é um pote tão favorável, vocês podem encontrar um hidratante menor, talvez. Mas como ele tá próximo do vencimento, é ele que eu vou usar e foi ele que eu levei na última viagem pra Europa. Quem acompanha a gente sabe que a gente ficou 18 dias agora, no final do ano passado, em Portugal e Espanha. E foi praticamente, eu acho que eu consegui coletar todos os produtos que eu levei nessa viagem. Eu vou mostrar algumas coisas extras pra vocês. E coisas que eu levei e que eu não usei, que eu comprovei por A mais B, que não adianta levar. Tem coisa que você pensa assim, ai, não, mas eu vou usar na viagem. Ai, mas e se eu fizer, eu trocar o look e não sei o que. Não adianta, gente. Eu tô usando esse booster, um fortificante. E ele, enfim, deixa a pele bem hidratada. Eu gosto muito do efeito dele, é tipo um gelzinho. É muito bom, da Vichy, a Mineral 89. E eu já vou colocando tudo que eu mostrei pra vocês dentro da Necessaire. Aí depois disso, que eu lavei meu rosto, né, de manhã, que eu acordei, já lavei meu rosto. Passei o hidratante, eu espero dar uma secadinha. Já venho com a base. Nessa viagem também eu levei essa base da Guerlain, Lesson Shell, que é uma base muito incrível. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Eu tenho um kit de pincéis de viagem que fica nesse estojinho aqui, ó. Super pequeno e compacto. Mas se você não tem, vale a pena você ver quais os pincéis que... Ó, tá vendo que eles ficam até amassadinhos, coitados? Mas eu gosto deles porque eu já testei e eles são os pincéis que funcionam pra mim em viagem. Eu não vou usar eles porque toda viagem, quando eu volto, eu lavo. E aí eu guardo pra usar realmente em viagem. Então tem meu kit básico aqui. Eu acabo usando todos eles. Eu vou usar os meus pincéis do dia a dia mesmo. Eu vou aplicar com um pincel assim, ó. Pode ser também com uma esponjinha, se você preferir levar a esponjinha pra viagem. Eu amei essa base porque ela é muito, muito incrível de aplicar. E ela deixa a pele incrível. A gente foi pra Europa no inverno. Finalzinho de outono, começo de inverno, né. Eu achei que minha pele... A minha pele é meio doida, né. Eu achei que ela fosse ficar seca e tudo mais. Mas ela não ficou. Ela ficou super tranquila. Eu nem precisei usar pó quando eu usava pó. Quando eu uso pó na Europa, minha pele fica muito seca. Então ela ficou com viço. E acho que essa base, ela tem exatamente essa ideia, sabe. De deixar a pele com viço. Ela é uma base muito boa. Inclusive, outra dica que eu queria falar. É que muita gente deixa pra comprar esses produtinhos que são mais caros, né. Como essa base, que é uma base mais carinha. Se não me engano, ela é R$289, alguma coisa assim. Eu não acho um preço super barato de base. Mas se você tá pensando em comprar algum produto em viagem, a minha dica seria. Será que eu vou conseguir comprar esse produto no primeiro dia de viagem? Ah, acho que sim. Vou morrer se eu ficar o primeiro dia sem passar a base? Não. Já não leva a base. Já é uma coisa a menos pra você levar. Passamos a base toda. Gente, presta atenção. Olha isso aqui. Sem contar o cheiro dela. É maravilhoso. Não vou usar pó. Eu levei um pó compacto. Eu levei... Se eu não me engano, foi o da MAC. E eu não usei, então eu não vou colocar necessaire porque eu não acho que vale levar pó. Porque a minha pele não pede pó na Europa. Se eu passar, principalmente não só na Europa, mas em épocas de frio, ela fica muito craquelada. E como a gente já tem uma certa idade, né. Eu já tenho umas ruguinhas aqui embaixo do olho. Acaba que vai vincando mais ainda e não fica legal. De corretivo, eu gosto de usar muito esses corretivos aqui da Maybelline. O Age Rewind, que ele também vai tratando a sua olheira enquanto você tá corrigindo, né. Eu tenho duas cores. O Light Pale e o Medium Moyen. Eu gosto de usar os dois. Quando eu tô muito branca, esse daqui, o Medium, fica um pouquinho amarelado. Que é o caso, como eu tava na Europa. Então, como eu não peguei tanto só, eu vou usar o Light Pale. Porque eu gosto da olheira mais branquinha mesmo. Uma coisa que eu esqueci de levar nessa viagem tão compacta que a minha anessa acertava. Foi um espelhinho. Mas eu gosto desses espelhinhos assim, ó. Que eles são fininhos. Ou então você levar um item que tem espelho. Por exemplo, esse bronze terracota, ele já tem um espelho. Então você já mata dois. O produto com o espelho, né. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. É que o que facilitou muito a minha maquiagem nessa viagem. Foi o fato de eu ter feito extensão de cílios. Eu tô com elas. Eu fiz ontem de manhã. Então, assim, facilita muito. Porque você já fica pronta, sabe. Você já sai. Só coloca uma pele, um blushzinho e tá tudo ótimo. Passei o corretivo, tudo certo. Outra coisa que eu levei foi um contorno. Que eu levo, né. E um blush. Esse blush aqui é o Lovejoy da MAC. É um blush que eu amo. E eu amo ele por vários motivos. Porque eu não uso ele somente como blush. Eu uso ele também como sombra. E eu vou fazer meu olho com ele. Hoje vocês vão ver como é que fica incrível. Geralmente eu levo um pincel de blush. Que serve também pra de contorno. Pra não ter que levar dois pincéis. Em viagem tudo pode, né. Então a gente dá só uma afinadinha aqui. Quem é de Niterói e fica curioso. Quiser fazer a extensão de cílios. Eu faço com a Dai Azevedo. Ela é incrível, gente. É fio a fio. Meu modelo é o clássico. E eu tô tentando fazer bem como se fosse na correria de viagem mesmo, sabe. Blushzinho. Vocês sabem que eu amo blush, né. Mas às vezes eu só tô com a chanelada na cara. Nessa viagem eu levei o iluminador da Bruna Tavares. O Pearly, que é a minha cor favorita. Eu amo. Vocês podem ver que ele está até com um fundinho. E aí geralmente eu uso... Eu tenho um pincel menorzinho pra viagem. Que eu gosto de passar iluminador com pincel menor. Na verdade eu tô ficando viciada nesse negócio de passar de pincéis menores. Porque eu acho que funciona mais, né. E aí eu gosto de passar aqui, um pouquinho aqui. Esse é o clássico, né. A gente tem que sempre passar iluminador pra dar aquele vício maior na pele. Geralmente eu levo um corretor de sobrancelhas. Eu gosto desse aqui da SD, que é pequenininho. Com o próprio pincelzinho dele. Tá aquela corrigida básica. Mas é tudo nada muito exagerado, né gente. Afinal de contas a gente só tá viajando. Às vezes você passa um batom vermelho. Corrige a olheira. Que na noite anterior você dormiu muito pouco. E tá pronta. Às vezes até uma sombra funciona. Bom, feita a pele, feita a sobrancelha. Eu vou pegar esse blush aqui. Que eu vou usar como sombra. Que foi a maioria das minhas maquiagens agora nessa última viagem da Europa. Foi assim que eu fiz. Além desse blush, que eu não levo outro blush. Eu só escolho um pra viajar. Esse vai ser meu blush. Escolho uma base, escolho um contorno. Acabou. Eu levei essa paletinha de sombras. Que, acreditem ou não, eu usei. Umas duas vezes só. Eu acho interessante levar uma paleta assim. Que tem, ó. Essa paleta aqui é super completa. Ela tem vários tons. Ó, clarinho. Pra fazer o côncavo. Um brilhinho mais escuro e mais escuro. Ela é perfeita. Essa daqui é a Brown Luxe da MAC. E tem uma outra também que eu costumava levar muito pra viagem. Que é essa daqui. Que é uma edição limitada. Mas olha só esse tamanhinho, gente. É perfeito. Duas sombrinhas assim. Você já tem um look perfeito. Se você vai viajar pra praia de férias. Você não quer muita coisa, sabe? Se você só quer um blush e uma pele, acabou. E essas duas cores também são incríveis. Então, não fica levando 350 mil paletas de coisas e tal. E eu levei esse BT Velvet Toffee da Bruna. Que eu também usei algumas vezes. Ele é muito bonito. Eu adoro essa cor aqui. E também levei esse outro aqui da Glitz. Da Glow Me Up. Que é o Sweet. Ó, como vocês podem ver. Ele é super glitter. Então, pra um dia que você quer fazer um olho mais marcado. A gente vai comemorar nosso aniversário de casamento. E aí, à noite, tipo... Ai, deu tempo. Eu vou fazer um olho mais bonitão. Com brilho. Deu tempo de passar no hotel. Dá pra trocar maquiagem. A gente troca. Se não dá, a gente não troca, né? Porque a gente não tá lá pra se maquiar, não. A gente tá lá pra curtir. Pincel de esfumar. Eu tenho um bem parecido com esse no meu kit. Usando o blush. E esse blush eu amo. Porque ele tem partículas brilhosas. Então, ele fica muito incrível. E tem esse tom terroso. Que eu amo também. Aí passo na pálpebra inteira. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. No vídeo fica até mais bonito do que eu vivo. Eu amo. Esse blush é um dos blushes favoritos da minha vida, assim. Feito isso, eu pego o iluminador. O mesmo que eu usei. Com um pincel mais retinho, assim. Ou com o dedo, tá, gente? Tem coisas que também, tipo, Ah, eu não tenho pincel e eu não quero... Enfim, levar 350 pincéis também não é legal, né? E aí eu passo no cantinho interno e abaixo da sobrancelha pra dar aquela iluminada. Vou colocar tudo aqui dentro. O que eu falei pra você. Blush da MAC. Iluminador da Bruna. Contorno da MAC. Pra corrigir a sobrancelha. Corretivos eu vou colocar os dois. Porque eu levei os dois. Esse daqui da Bruna BT Velvet, maravilhoso. Essa sombrinha aqui. Esse daqui eu não vou colocar ainda porque eu vou mostrar pra vocês. Eu levo sempre também um lápis branco pra passar na linha d'água. Porque eu acho que sempre dá uma descansada no olhar. Às vezes a gente dorme pouco e quer aproveitar. Então acaba que sempre eu levo um lápis branco. Eu levo sempre um delineador preto também. Se eu quiser um dia... Quase nunca faço, né? Mas se eu quiser fazer um gatinho... E eu levo também um lápis preto. Eu acho que eu levei esse aqui da MAC. Máscara. Como eu tô com os cílios, eu acabei não usando tanta máscara. Porém, às vezes a gente quer dar uma borradinha embaixo. Ou então no final da viagem eu comecei a usar. Porque os cílios começam a cair, né? Depois de 15 dias eles começam a cair. Então eu levei. A minha dica pra vocês é levar em versões Pocket de máscara. Eu levei esse daqui da Tarte. Que eu adoro. Olha, gente. O tamanhinho dele é tipo o dedinho mindinho. Maravilhoso. E ele tem uma escovinha muito legal. Faz um efeitinho bem bacana. Dá uma dramatizadinha no olhar. Ah, às vezes eu pego... Quando eu não tenho muitos pincéis, eu uso essa tecnicazinha aqui. Eu não vou fazer agora porque tá molhado. Mas eu pego a mesma sombra do... Tipo assim, no côncavo ou no olho todo. E eu dou uma borradinha embaixo. Também faz super o efeito de um pincel fininho. Você fazendo isso daqui. Batom é uma coisa que eu acho muito legal. Eu vou mostrar pra vocês os batons que geralmente eu levo. E como que eu faço. Eu gosto sempre de levar um batom vermelho. Então o meu favorito é o Ruby Woo da MAC. Eu amo. Porque esse batom aqui você coloca com qualquer look. Um look todo preto. Tá tudo ótimo, maravilhoso. Então eu vou colocar ele na necessaire. Na última viagem eu levei o batom da Tássia. Que é meu último vício, né? Que tem essa cor aqui nude. Inclusive eu até já vou passar ele. Porque geralmente os looks que vocês me viram... Na viagem foi usando ele. Esse batom aqui. Eu não costumo levar lápis de boca. A não ser o vermelho. E eu acho que eu levei o nude também. Mas vocês viram que eu passei sem passar. Então eu levo o lápis de boca vermelho. Sempre é legal pra dar um tchanzinho. E eu sempre levo um batom... Como esse batom é um nude alaranjado. Eu gosto de levar um batom que tenha um toque rosado. Como é o caso do Angel. Ou o caso do batom da Nina. Da Nina Secrets. Também tem essa pegada, assim, mais pro rosa do que pro laranja. Eu, se eu não me engano, eu acho que eu levei o Angel. Porque como eu tenho muito apego com o batom da Nina. E é edição limitada. Quando acabar, ele acabou, né? Então eu acho que eu levei o Angel. Eu vou colocar o Angel aqui. Às vezes, eu me dá na telha. E eu gosto de levar um batom rosa pink. Então eu escolho um batom rosa que eu tenho aqui. E falo, ai não, eu vou levar. Eu não... Acabo, às vezes, não usando. Na última vez eu já não usei. Então eu vou levar um batom rosa. Que também dá um efeito. E eu também levei um gloss. Esse aqui da Bruna. O Glossy Rosé, o BT Jelly. E eu levei o Boca Rosa Nude também. Que é um batom seco. Máquina. E pra finalizar, eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Como que eu fiz nos dias... Um dia à noite que eu queria dar um upzinho na maquiagem. Eu peguei essa sombra aqui. Da... A Glitz, da Glow Me Up. A Sweet. Que foi a que eu levei. E, gente, é muito maravilhoso. Porque você tá o dia inteiro com essa cara. Você passa um blush. E aí eu passei... Ela... Assim. Vim com o dedo e espalhei. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Olha isso, gente. Esse brilho que maravilhoso. É muito brilhoso. E aí eu geralmente pego com um pincelzinho de... Pode ser o mesmo de esfumar. Eu vou usar... Deixa eu usar o que eu usei, né? Porque a gente fala com verdade aqui. Aí você pega... Eu peguei essa paletinha aqui. Você pega um mais escurinho. Eu dou uma misturadinha sempre nos dois. E você faz um cantinho mais escuro. Deixa eu ver como tá isso, né? Faz um cantinho mais escuro aqui. Um cantinho mais escuro ali. Tudo muito de leve. Porque se você tá... A gente que não é profissional de maquiagem, quanto mais leve a gente fizer, mais tranquilo vai ficar. E tipo assim... Ai, dei uma borradinha e tá tudo bem. Aí eu boto um batonzão vermelho. Pronta. Já estou pronta pra meu look. Noite. Maravilhoso. Gente, é praticamente isso que eu levo. Também acho válido vocês investirem em versões pocket também de um fixador. Esse é o Fix Plus da MAC. Foi o que eu levei. Super cheiroso, maravilhoso. Também cabe aqui. E eu vou mostrar outra coisinha que eu tenho na versão pocket, que eu não levei, mas que eu acho o máximo. Que é o Strobe. Hidratante, ilumina também da MAC. E tem a versão dos batons mini, gente. Que eu também não levei. Eu tenho o Ruby Woo mini. E eu tenho o Velvet Teddy mini, que é o nude. Então, isso são coisas maravilhosas. Agora, se você tá com aquela intenção, como eu falei antes, de comprar alguma coisa, gente. Não leva, porque você vai acabar comprando. Não leva em excesso. Não adianta, porque você vai acabar levando a mais e vai trazer muito mais peso pra casa. Vou fechar minha necessaire aqui, pra vocês comprovarem que coube tudo isso que eu fiz essa maquiagem agora. E tá tudo ótimo. A minha pele tá maravilhosa. Essa base realmente é muito incrível. Ó, tá tudo aqui dentro. Ela não fica tão magrinha. Ela fica uma necessaire gordinha. Porém, tem tudo que eu preciso aqui pra passar 18 dias de viagem. Pra fazer vários looks diferentes. Eu posso fazer um delineado. Eu posso fazer um look todo com blush. Sem brilho nenhum. Eu posso fazer todo um clarinho com aquelas duas cores daquela paleta da MAC. Pequenininha. Não adianta você pegar... Ai, eu amo. Vou mostrar pra vocês. Eu amo essa paleta aqui. Mas olha o tamanho dela. Como que leva isso, entendeu? Eu amo essa paleta aqui. Mas como é que leva? Ah, mas essa paleta, Fran, tem todas... Tem tudo que você precisa aqui. Tem tudo que eu preciso aqui. Mas, gente, não dá. Aí eu só posso levar isso daqui. E aí eu vou ficar querendo outras cores. Eu vou fazer uma sombra azul? Uma roxa? Não vou. Eu não vou usar isso aqui, porque vai ter dia que eu não vou nem querer fazer maquiagem direito. Então, foquem nisso. Essa necessaire aqui, ela super, super uma viagem de inverno pra Europa, pros Estados Unidos. Ou pra você que vai viajar de férias pra praia também. Eu incluiria, talvez, alguns produtos mais específicos pra pele de vocês. Mas aí você tem que conhecer sua pele realmente. Sua pele é mais oleosa. A minha pele é mais vista hoje em dia. Ela já foi muito oleosa. E hoje em dia, graças a Deus, ela é mais tranquila. Se adapta bem aos lugares. É isso, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Que eu tava querendo muito dividir com vocês. Alguns de vocês me pediram pra dividir isso. Porque muitas pessoas souberam que a gente viajou somente com mala de mão pra esses 18 dias. E todo mundo ficou chocado. Como assim? Vocês fizeram isso? Então, uma das coisas que ajuda muito você fazer uma viagem só com mala de mão. É realmente o que você coloca na sua mala desde a necessaire. Desde os itens pequenos. Olha só. Quantos batons tem aqui dentro? Quantas coisas tem aqui? Tem coisa que eu nem usei. Como eu falei, tinha também um potinho desses aqui. Que eu acabei não colocando. Mas ele caberia. Porque como é molinha essa necessaire. Acaba também ajudando na hora de você encaixar as coisinhas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês gostam desse tipo de conteúdo de viagem. Como arrumar mala. De necessaire de viagem e tudo mais. Eu vou amar gravar mais vídeos assim pra vocês. Se inscreve no canal se é o seu primeiro vídeo. Indica pras amigas que estão indo viajar e estão sofrendo com a necessaire de maquiagem. E querem levar tudo, mas não querem esquecer de nada. Um beijo e até o próximo vídeo.